Fala pessoal, beleza? Estamos aqui em Birassu, no Buda Gigante, para você conhecer um pouco das imagens e conferir se você quer fazer um passeio bacana com a família. Vou te falar como você faz, tem uma equipe bacana que traz você com toda a segurança e conforto, com a sua família e amigos, e juntar aquele grupo para vir para cá conhecer esse ponto turístico bem bacana aqui do Espírito Santo. Confere imagens. E aí, Fábio, tudo bem? Bom dia. Veja bem, a gente tem todos os meses, a gente tem vários passeios, além do Mosteiro Zen Budista, daqui a pouco a gente está seguindo lá para Santa Tereza. É um pacote que a gente faz, porque aqui não contempla muitas coisas, a gente não consegue ficar aqui muito tempo, porque o mosteiro está fechado, a gente não consegue contemplar para fazer a visita para todos. Tem que fazer uma agenda para entrar dentro do mosteiro e é feita uma cobrança de uma taxa lá. Então, como a gente vê num número grande de pessoas, a gente tem aproximadamente 35 pessoas hoje aqui, conosco, então a gente não conseguiu contemplar para todo mundo. Então, a gente saindo aqui agora, aqui de cima do Buda Gigante, a gente já vai para Santa Tereza para fazer uma visita lá em cima nas montanhas. Nas montanhas também tem opção de cerveja, é muito bacana, quem está assistindo a gente vai acompanhar tudo. É isso aí, né? Lá em cima, em Santa Tereza, tem as cervejarias, tem as casas de biscoitos, né? Existem as vinícolas lá, que são muito conhecidas lá em cima, né? E tem várias cantinas, tem a Rua do Lazer, inclusive a semana que vem vai ter um festival de cerveja lá em Santa Tereza. O pessoal que estiver afim aí é só entrar em contato conosco aí, que a gente vai estar contemplando também com essa viagem para lá. Chão de bola, gente. Então, vejo mais um pouco de imagem aqui do Buda de Ibirassu, é o maior da América Latina, aqui um dos maiores, para você conferir também. Vem para a família, amigos, vale a pena conferir. Passeio bem bacana aqui em Ibirassu. Saindo de Ibirassu, aqui do Buda Zen Budista, partimos para a Cantina Martiello, em Santa Tereza, local bem bacana também para você conhecer. Roda aí! Estamos agora aqui na adega da Cantina Martiello. Estou com o Hélito aqui, ó. Vai mostrar para a gente um pouco, falar um pouco do vinho, né? Bacana que é tudo fabricado aqui, né, Hélito? Isso, aqui é toda a produção aqui, né? Essa parte aqui é a parte final, que é a adega. A gente está destinando para os espumantes e para os vinhos tradicionais. O espumante que a gente faz é o sistema champenoise, que é o mesmo do champanhe da França, só que não pode chamar de champanhe, né? Então, é o método tradicional. E por que ela fica de cabeça para baixo? Aqui é a parte já indo para a finalização do espumante. Nessa parte, o espumante fica todos os dias. A gente faz duas vezes essa parte aqui de um quarto de volta para direcionar a levedura para o bico da garrafa. E aqui, depois já finalizou, a gente está limpando o espumante para poder ir para o engarrafamento, né, para congelar o bico, tirar a levedura, colocar a rola definitiva e o espumante ficar pronto. Show de bola! O que é que eu comecei aqui? Fica aqui em Santa Tereza, né? Isso, Santa Tereza. Bacana, bacana. E qual que você indica um vinho aí para quem gosta de um vinho mais importado, mais encorpado e um mais suave? Qual que você indica aqui da casa? É, agora a gente começou a trabalhar com os vinhos finos e os espumantes, né? Então, a gente tem o Piacere, que é um vinho fino, tem reserva, tem grande reserva, tem branco, o espumante, tem várias novidades aí. Show de bola, gente! Também é uma opção aqui de passeio aqui em Santa Tereza e a Casa Matiello. Vem para cá conhecer que vale a pena. Até o clima aqui dentro é bem bacana, dentro da adega deles. Valeu!